Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 67ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 9 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhores telespectadores da TV Alergem, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. senhores e senhores deputados que nos assistem de forma remota. Senhora Presidente, hoje, 14 horas e 5 minutos, do dia 16 de agosto de 2021, estamos aqui presentes para a abertura do expediente inicial. Coincidentemente, também, é hoje, 16 de agosto, que se inicia a campanha eleitoral de 2022 para o nosso Brasil inteiro. Dito isso, senhora Presidente, eu queria aqui registrar alguns fatos sobre o difícil momento que nós estamos vivendo aqui no Estado do Rio de Janeiro. Vou começar, senhora Presidente, pelo sistema de transportes, visto que são os transportes que viabilizam o processo produtivo de um Estado e até mesmo de uma nação. Senhora Presidente, aqui pertinho da gente tem o terminal da Praça 15 das Barcas, concessão que já foi declarada pelos concessionários que não a desejam mais e querem se livrar da mesma. E isso vai se esgotar no final do ano, até a presente data, deputado Valdeck Carneiro. O senhor que conhece bem o trajeto Rio-Niterói pelas barcas, até agora não tem nenhuma licitação estruturada, definida. Como é que ficaremos depois de 31 de dezembro? Esse é o primeiro legado profundamente negativo que nós podemos constatar para o exercício vindouro. Se adiantarmos um pouco mais, senhora Presidente, o sistema de ônibus está absolutamente destruído, prestando um serviço de pouca qualidade e a nossa lei, deputado Valdeck, que exigia que o governo do Estado licitasse o controle do bilhete único, até agora também não aconteceu. E este projeto de lei que virou lei foi aprovado no ano de 2019. 2019. esse é o segundo grave problema que vai passar possivelmente, se essa licitação não ocorrer até 31 de 12 de 22, que vai passar para uma nova gestão. Mas saímos do ônibus, vamos para os três. Assembleia Legislativa estruturou uma CPI presidida pela deputada Lucinha, com a relatoria do deputado Valdeck Carneiro, e este relatório possivelmente fica concluído neste mês de agosto, agora. E se não esta CPI, possivelmente, senhora presidente, os trens que vão para a nossa Baixada Fluminense e para a nossa Zona Oeste estariam paralisados. É devido a essa CPI as denúncias constantes que foram feitas na mesma e o governo do Estado ter aberto uma mesa de negociação com a concessionária para estipular o pagamento de um valor de 200, salvo eu de memória, 200 milhões de reais para que eles sejam revertidos em investimentos urgentes, na medida que isso seria pela compensação do período de perda de passageiros da COVID-19, como também pelo não reajuste da tarifa. Mas, essa solução, como está escrito no termo assinado entre o governo do Estado da Supervia, também só vale até 31 de dezembro de 2022. E, finalmente, senhora presidente, só salvou desse embrólio o metrô. E, assim mesmo, com as deficiências de linhas que tem, visto que o metrô faz um U pela cidade do Rio de Janeiro, começando lá na Barra da Tijuca, cortando Leblon, Ipanema, Copacabana, Flamengo, Botafogo, Largo do Machado, Glória, até chegar ao centro, e daí se estendendo pelo centro da cidade como um todo e indo à Pavuna. Queria lembrar, senhora presidente, que em 1998, quando fui vice-governador do Estado, tive a capacidade, junto com uma equipe muito competente, conseguir recursos e as obras necessárias para que o metrô se estendesse de Botafogo até Copacabana, especificamente o trecho Botafogo, Praça Cardeal Arco Verde. E a extensão e a complementação de toda a linha 2 a levando de triagem até a Pavuna, lá na Pavuna, fazendo lá a integração via ônibus com a estrada Rio do Pau e a via Light até o terminal de Nova Iguaçu, que também foram realizações que teve a nossa coordenação. Então, senhora presidente, eu estou fazendo um pouco essa memória do tempo para mostrar claramente que o governo do Estado não cuidou do nosso sistema de transporte e podemos pagar um preço muito caro por isso. Registre-se também, senhora presidente, que São Gonçalo, deputado Valdeck, tem um sonho histórico, é que eu estou falando de metrô, um sonho histórico, é que um dia possa ter uma linha de metrô ligando Niterói, São Gonçalo, pelo menos até as proximidades com Itaboraí. Essa promessa vem acontecendo desde os idos da década de 90 e até agora nada ocorreu. mas seria importantíssima essa obra em termos de Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Dito isso, senhora presidente, eu vou aqui diariamente varrer todos os capítulos das diversas áreas de competência do Poder Executivo Estadual, analisá-las para mostrar claramente, já que a gente chega também praticamente quase ao final de um mandato, para mostrar que a incompetência é reinante e como também na área de transporte e em outras áreas há muita, muita deficiência. Mas não há deficiência maior, senhora presidente, que a desigualdade social que se abate no nosso país e no nosso Estado. Se há alguma coisa importantíssima que todo parlamento fluminense tem que se dedicar é para o orçamento de 2023, quando aqui chegar depois do dia 30 de setembro e escrever através de emendas os mais necessitados necessitados no orçamento público. E os mais necessitados no orçamento público precisam ter principalmente política de qualidade na educação e saúde. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Você se dispõe de 10 minutos no tempo regimental. deputada Tia Ju, presidindo do nosso expediente inicial, deputado Luiz Paulo, senhoras e senhores aqui presentes no plenário, cidadãos e cidadãs que nos seguem pelas redes sociais, nos assistem pela TV Alerj, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa, especial uma saudação ao intérprete de Libras que faz a nossa mediação com a comunidade surda do Rio de Janeiro. Deputada Tia Ju, eu gostaria neste dia, que é o dia em que se inicia oficialmente a campanha eleitoral do ano de 2022, onde a população será chamada a escolher, a votar no dia 2 de outubro, data da votação em primeiro turno. a votar em candidatos e candidatas a deputado estadual, a deputado federal, a senador, a governador e presidente da república, dizer da importância do fortalecimento da democracia e suas instituições. Esse processo eleitoral só ocorre no ambiente democrático, em regimes autoritários, em ditaduras, como nós já conhecemos, mais de uma, mais de uma, esse processo ele é subtraído da vida cidadã e os dirigentes, os parlamentares são escolhidos a dedo pelos poderosos de plantão. Por isso é muito importante, antes de mais nada, valorizar as instituições democráticas, valorizar o processo democrático, valorizar a soberania popular, cujo principal instrumento é o voto livre, é o voto secreto, é o voto da consciência de cada um e de cada uma. eu entendo que o Rio de Janeiro apresenta aos cidadãos e cidadãs fluminenses um conjunto de desafios que, espero, serão considerados, sopesados, para que o voto seja decidido. temas muito importantes que no nosso Estado e também em escala nacional permanecem como grandes desafios. O deputado Luiz Paulo, que me antecedeu hoje na tribuna, neste expediente inicial, já abordava um deles, que é o tema do transporte público, ou, se quisermos, da mobilidade urbana. Na minha prática dominical noturna, de sempre recomendar um livro, uma leitura, o que faça muito tempo, anteontem, à noite, domingo, eu recomendei o livro Tempo de Cidade, do arquiteto e urbanista Vicente Loureiro, um conjunto de crônicas em que o autor coloca em evidência vários aspectos urbanos, sociais, culturais, econômicos, ambientais, da vida nas cidades, discute o direito à cidade, discute, como eu disse na resenha, o primado dos direitos nas cidades. E, sem dúvida alguma, no Rio de Janeiro, especialmente na região metropolitana, um dos grandes desafios, um dos grandes temas que eu espero que esteja, seja intensamente debatido ao longo desta campanha eleitoral, é o tema da mobilidade urbana e do transporte público. Seja no modal aquaviário, que, como eu disse na semana passada, está em situação de pré-colapso com a atual concessão a expirar em fevereiro de 2023, e o incompetente governo estadual, sem nenhum plano, sem nenhuma alternativa, sem nada a dizer na audiência pública realizada na semana passada, na UFRJ, para discutir ainda a modelagem do edital de licitação, não é o edital, não, são as diretrizes para a modelagem do edital, e o Estado do Rio de Janeiro não disse uma palavra sobre o que pretende com o transporte aquaviário no Rio de Janeiro. Aliás, o secretário de transportes estava ausente, o presidente da Agetran expitava ausente, o presidente do Instituto do Rio Metrópole estava ausente, nas autoridades estaduais, diretamente vinculadas ao tema, secretário de transportes, agência reguladora estadual, e o ente executivo da região metropolitana, ignoraram, pelo menos suas autoridades máximas desses órgãos, ignoraram aquele acontecimento. A bilhetagem eletrônica e o controle do bilhete único, não mais sob a tutela, da FETransport, não mais sob a tutela das empresas de ônibus, mas sob a tutela do Estado, isso não está sendo praticado, mesmo com lei em vigor, como disse o Luiz Paulo. Onde está a licitação das linhas rodoviárias intermunicipais? Desde que eu cheguei à Assembleia Legislativa, em fevereiro de 2015, se debatia esse tema, nunca foi feita a licitação das linhas rodoviárias intermunicipais. Isso serve a que interesses? Isso protege que eventuais negociatas? Isso é a coberta que questões subterrâneas? O transporte ferroviário de passageiros, com nossa CPI em curso. Como já se disse aqui, Lucinha Presidinha, do Luiz Paulo Membro, eu, relator, Marta, Rejane, Ilhomar, Dionísio. Foi a nossa CPI que barrou um aumento de 40% em fevereiro, que o governador já tinha combinado com a supervia. Aliás, o governador tinha dois assessores do seu gabinete só para tratar com a supervia do aumento da majoração de 40% em fevereiro que nós barramos. Então, a linha 3, a linha 3, anunciada, cantada em prosa e verso para ligar Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, aliás, erraram na conta, fizeram a linha 1, a linha 2 e a linha 4. Na aritmética simples, eles erraram na conta, a linha 3 ficou esquecida. Então, a estação aquaviária de São Gonçalo, que nunca saiu do papel, então, os desafios são enormes, são enormes no tocante à mobilidade urbana. No caso da educação, no caso da educação, os desafios também são de grande monta. A começar, cerca de 8 mil, 8 mil vacâncias de cargos de professores na rede estadual de educação, das cerca de 53 mil turmas da rede estadual de educação, algo em torno de um terço tem alguma carência de professor. Um terço, 15 ou 16 mil turmas. A migração em lei já aprovada da carga horária de 16 para 30 horas dos professores da rede estadual, cadê a migração? O reconhecimento das 40 horas de quem está envolvido em equipes de gestão escolar na rede estadual enquanto estiverem investidos das responsabilidades de gestão, lei já aprovada, cadê a aplicação? Então, os desafios são enormes, enormes, sem falar na mal fadada, improvisada, jamais discutida, reforma do ensino médio, apequenando o currículo e a formação da nossa juventude popular matriculada nas escolas estaduais de ensino médio. Na saúde, a luta, ainda incompleta, ainda não terminada, não concluída, do PCCS da saúde, onde está o adicional de qualificação, onde está a gratificação para o desempenho integral, onde está a evolução na carreira, a progressão na carreira. Ora, não há plano de cargos se a progressão na carreira não está devidamente equacionada, se não está acontecendo. qual era a prioridade deste Estado em relação ao aluguel de uma nova sede para a Secretaria de Saúde por 75 milhões de reais em cinco anos? Esta era a prioridade de investimento do governo do Estado na saúde? É inacreditável, é inaceitável. Então, aqui eu faço uma amostra aleatória, ou quase aleatória, de alguns dos desafios enormes, de alguns desafios enormes, sem falar no enfrentamento à pobreza e à miséria. Ontem nós concluímos os trabalhos da Comissão Especial de Enfrentamento à Extrema Pobreza e à Miséria, da qual participei sob a presidência da deputada Renata Souza e relatoria do deputado Flávio Serafino. Encerramos ontem os nossos trabalhos. Fizemos várias visitas técnicas, várias audiências públicas, 22% da população do Estado do Rio de Janeiro passam fome ou se encontram pelo menos em situação de segurança alimentar no Estado do Rio de Janeiro. Então, o enfrentamento a esse flagelo da fome é imperioso, é urgente, é prioridade das prioridades. A LERJ tomou a iniciativa, foi a LERJ que tomou a iniciativa de implantar um programa estadual de enfrentamento à pobreza, o Superior RJ, que nas mãos do governador Cláudio Castro foi apelidado pelo povo de Espera RJ, de tanta dificuldade, de tanta lerdeza, de tanta incompetência para colocá-lo em funcionamento. Então, deputada Tia Ju, eu quero aqui no dia de hoje trazer alguns pontos, alguns desafios, desafios do emprego para o Estado do Rio de Janeiro, embora tenha demonstrado algum nível, algum nível de recuperação, mas o saldo é muito negativo nos últimos 5, 6 anos em matéria de empregos com carteira assinada. Foi o Estado que mais perdeu, o Estado da Federação que mais perdeu em empregos com carteira assinada de 2016 para cá. Quem diz isso não sou eu aleatoriamente, mas os estudos minuciosos e competentes da nossa assessoria fiscal aqui da LERJ. Os debates relacionados às tratativas entre o Estado e a União, negócios muito ruins, como, por exemplo, a negociação feita por Wilson Witts e Cláudio Castro pela dupla que governava junto, dupla que governava em conjunto, negociando uma perda que chegava a 60 bilhões de reais, trocando isso por 17 parcelos de 180 milhões de reais, que ainda não foram acreditados, nem a primeira foi acreditada, pelo menos até a semana passada, não tinha sido acreditada. A dívida pública do Estado para a União, é preciso falar grosso com a União, é preciso dar um soco na mesa. Nós estamos na CPI da dívida pública presidida pelo Luiz Paulo, estamos vendo coisas aberrantes, deputado Atiaju. A União cobra juros, além da correção monetária da dívida, ano após ano, ainda cobra juros por cima. O Estado fica quieto, o Estado não luta. Ou seja, estou trazendo aqui alguns elementos pontuais, sem desenvolvê-los, para mostrar o tamanho do desafio que está colocado para a população fluminense, e eu espero que esses temas, e aí concluo, sejam suficientemente e aprofundadamente debatidos ao longo desta campanha eleitoral, que eu sempre achei, Tiaju, concluo com esta frase, que as campanhas podem ter também uma dimensão pedagógica. Elas podem aproveitar para formar a cidadania sobre os temas, sobre os problemas, sobre os desafios, sobre as propostas de solução para os gargalos, os nós, que emperram, que travam o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento e a inclusão das pessoas que mais precisam. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão.